Ei, veja só, bebê encontrado e forcado por uma cueca no Parque Farolândia, na Farolândia, é brincadeira. O Parque dos Faróis, desculpa aí, no Parque dos Faróis, desculpa aí, porque é um parecido com o outro. Lá no Parque dos Faróis, uma cueca, rapaz. Como é que alguém mata uma criança, uma menina, rapaz? Que loucura. Qualquer informação referente a esse crime, qualquer informação contra essa pessoa, você passa pra polícia. Diz que denuncia 181 no telefone do Gói, certo? Tá aí, mostra aí. 181 e do Gói. Vai aí. O grupo deu pra você fechar a polícia civil. Mostra a matéria aí. Um crime brutal, que choca e comove toda a população. Triste falta de amor, né? Falta de Deus na vida dessa pessoa que fez isso, porque uma criança é um inocente, né? Todo mundo sabe que criança é de Deus, assim. Muita maldade, ato de crueldade mesmo. Segundo a polícia, o bebê, aparentemente de nove meses e ainda com cordão umbilical, foi assassinado logo depois de nascer. Muitos curiosos acompanharam o trabalho da polícia no local onde o corpo foi encontrado, no loteamento Beira Rio, no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. O corpo foi encontrado por um morador neste terreno baldio por volta das sete horas da manhã. O bebê do sexo feminino estava dentro desta sacola plástica e foi encontrado bem aqui, ao lado desta parede. Segundo a criminalística, a criança tinha sinais de enforcamento, que pode ter sido provocado por uma cueca vermelha que estava amarrada no pescoço da vítima. A comerciante Val Rodrigues foi uma das primeiras a chegar ao local e acionou a polícia. A comunidade nunca tem um quarto. Ele mora aqui, perto do terreno baldio, né? E fica olhando quem joga lixo, né? Pra poder não acumular. Aí foi olhar, encontrou o saco amarrado. Quando encontrou o saco, aí pegou. Quando ele pegou, aí viu que era uma criança. Aí chamou meu esposo, meu esposo foi lá, abriu o saco pra ver se o bebê estava vivo, né? Claro, pra gente tomar os procedimentos que tem que se tomar. E o bebê já estava em óbito, já. Infelizmente. E ligaram pra polícia? Aí, na mesma hora, a gente ligou pra polícia e ligou também pro ML. A polícia vai usar as imagens de câmeras de algumas residências para tentar identificar quem levou o corpo do bebê até o terreno. Entre os moradores da localidade, o clima é de revolta. O que se passa na cabeça, não sei nem se a gente pode dizer assim, mãe, né? Porque mãe não é mãe, né? Porque se fosse mãe, porque jogar, assim como fosse, muitas vezes, como fosse um cachorrinho. Nem meus cachorros, quando morrem, eu faço isso. Com certeza. É triste, triste, triste. Eu nunca vi uma coisa dessa, assim, ao vivo, né? Vejo na televisão. E a gente nunca imagina que pode o quê? Acontecer no próprio bairro que a gente mora. A polícia vai investigar e vai chegar na altura ou ao tour.